Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui no gabinete do prefeito Tiago Ribeiro, prefeito de Cascavel. Na verdade, Tiago, você, digamos, foi pego de surpresa, vamos dizer assim, com a ordem judicial, de um possível cancelamento aí, de um possível, digamos, a Enel entrou, na verdade, sobre a questão de se tirar a questão da eliminação pública do município de Cascavel. Fala um pouquinho desse tocante aí, como é que você viu essa decisão aí, enfim, o que podemos relatar? Bom dia. Bem, bom, na verdade, a decisão judicial foi decorrente de uma ação ajuizada pelo município de Cascavel. Porque, em termos administrativos, existia um processo, correndo administrativamente, entre a Enel e o município, onde a companhia cobrava um débito de R$ 1.365.000,00, aproximadamente, e débito decorrente da iluminação pública, tendo em vista a não informação pelo município de Cascavel de alguns pontos de luz instalados e não informados da companhia. Isso ocorreu, esse débito era oriundo dos anos de 2018, 2017, 2016, enfim, de meses passados ainda da gestão anterior, que quando nós assumimos pouco mais de um ano, a gente foi procurado pela companhia, nos reunimos, a gente não reconhece esse débito, mas, enfim, existia essa cobrança ao ponto da companhia, dias atrás, notificarem, a companhia notificar a Prefeitura Municipal de Cascavel pelo caso do não pagamento do débito, cortaria a iluminação pública do município. Portanto, isso nos obrigou a ajuizarmos essa ação com a qual nós conseguimos uma decisão liminar, impedindo a companhia de que se cortasse a iluminação pública, bem como não dificultasse alguns serviços necessários ao município. Por exemplo, nós, para inaugurarmos a UPA, tramitando meses e meses todas as dificuldades impostas pela companhia para se ligar à energia elétrica daquele equipamento de extrema importância, o que nos obrigou, naquele momento, a ajuizarmos uma ação também, uma ação de obrigação de fazer, e que decorrente da liminar, também proferida naquele processo, ainda foi obrigada a fazer a ligação, foi obrigada a fazer a ligação para que o equipamento deviasse funcionar. Naturalmente, não existia uma formalização de uma justificativa formal que a dificuldade de ligar alguns equipamentos era por causa disso, mas, informalmente, isso acontecia. Era por causa desse débito. Eles não vinculavam isso, mas a gente sabe toda a dificuldade de convivência com essa companhia, principalmente por causa do alegado débito, que toda hora ela querendo trabalhar com a, digamos assim, com a faca do pescoço do município, e que nos obrigou a fazer isso aí. Tanto que não que se corte a iluminação pública, como também se recuse a negar, aliás, que evite negar qualquer pedido de nova ligação ou relegação de algum equipamento em nome do município de Cascavel. Na verdade, o que a Enel taxou aí é que o município seria inadimplente, não é isso, Tiago? Devedor, né? Devedor porque a gente vivia num mundo de fantasia. O município de Cascavel vivia num mundo de fantasia. Uma gestão irresponsável que, falsamente, vendia uma imagem de bom pagador, pagando mal ao servidor, não investindo no município, e deixando débitos dessa magnitude, que se somam, você imagina a dificuldade desse mandato de um ano e um mês. Assumimos o município com inadimplência no Estado, com inadimplência na União, e débitos dessa magnitude. Então, realmente, alguma coisa estava errada. E, na verdade, não era alguma coisa, não era muita coisa que estava errada. Inclusive, a imagem de bom pagador da gestão anterior. Tiago, surpresas dessa natureza. É muito comum, ao pegar o município, você já encontrou muitos problemas como esse? Olha, inclusive de alguns convênios com o Estado, com a União, que estavam estagnados, estavam alguns, até, alguns não, grande maioria, abandonados, e abandonados até decorrentes de programas importantes do governo federal, do Estado, que não cabe a gente encarar isso como uma coisa personalíssima, pessoal de quem ocupou a gestão. Isso era coisa que já foi, são muitas coisas que já tiveram investido recursos públicos. Então, se teve investimento público e está abandonado e está parado, a gente tem a obrigação de ir atrás, de correr atrás, de recuperar o convênio, de adimplir esses convênios e colocar os equipamentos a funcionar em prol da população. Aqui nós já tivemos a questão da UPA, que estava abandonada, inclusive ia ser direcionada para outro equipamento que não da saúde, onde iria obrigar o município a devolver mais de um milhão de reais para o Ministério da Saúde. Tivemos aqui uma avenida, a Otávio Feliz de Sousa, por exemplo, que leva até a Moita Redonda, que passou mais de 10 anos, 12 anos abandonada. Nós estamos concluindo boa parte já do asfaltamento, o recapeamento, estamos concluindo até a Moita Redonda. Enfim, programas de calçamento, coisas que realmente mostravam o descompromisso da gestão ou então a falta de gestão. Nós estamos, nesse momento, trabalhando muito, tanto para recuperar o tempo perdido, naturalmente não se consegue recuperar o tempo perdido em apenas um ano, até porque foi muito tempo perdido. Foram muitos anos de abandono, descaso e irresponsabilidade desses mal pagadores que ocuparam a gestão do município. Dá para resgatar o município, Tiago? Olha, a gente já consegue enxergar hoje o município de Cascavel no outro patamar. Que, além dessas situações, somando-se isso ao nosso planejamento, à nossa gestão, o trabalho financeiro, de planejamento financeiro. Nesse momento, por exemplo, a gente está executando vários serviços, várias obras, decorrente de recursos, por exemplo, da sessão onerosa que recebemos ao final do ano. Estavam programados para serem iniciados ainda no mês de março. Mas a gente consegue deixar uma cimenta de esperança plantada em cada Cascavelense, em todo o município, em todo o território do município, em todos os distritos, em todas as comunidades, na sede dos distritos. E isso, tanto decorrente de investimento na educação, que já recebeu significativos e importantes investimentos durante esse período, como na saúde, que a gente já resolveu a questão da urgência e da emergência pela UPA. Passaremos agora para o investimento, recursos decorrentes de emenda parlamentar, reforma de boa parte dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, reforma da policlínica, como da infraestrutura, com o fim do período chuvoso, a gente vai estar com o programa de recuperação de estradas, além do que de pavimentação em pedra tosca e asfalto em diversas comunidades do município de Cascavel, em sua grande maioria locais que não existia uma pedra sequer, onde as pessoas não conseguiam ter mais esperança que alguma melhoria viesse para ali. Então, a gente decorre em pouco tempo e com todas as dificuldades naturais de um mandato e até inesperadas como essa condição de pandemia, a gente está conseguindo colocar o Cascavel, recuperar o Cascavel. Víamos trabalhando, principalmente até a pandemia, atualmente a gente está retomando isso, da recuperação, além de recuperar o município, recuperar a autoestima do Cascavelense. Tiago, eu te pergunto sobre a questão dessas escolas aí, escolas que estão sendo também recuperadas, mesmo com todas as dificuldades, mas assim, é sempre muito bom também ter zero pela coisa pública. A gente, nós já entregamos três escolas de um total de seis que estão recebendo investimentos de mais de 500 mil reais cada uma. Além disso, mais outras 40 escolas receberam investimentos de manutenção, como pitura, reforma hidráulica, manutenção hidráulica, elétrica e tantas outras coisas. Mas a gente está começando a dar um novo modelo de infraestrutura escolar para o Cascavelense. Portanto, entregamos três escolas importantes, em Jacarecuara, em Capunga, no Choró Vaquejador, e estamos aí na iminência de entregarmos a escola do Cristais, a escola do Abidon Dantas, no Guanacéis, e o Bendigna Pacheco, aqui na sede do município. Escolas totalmente reformadas, climatizadas, com pisos novos, iluminação de LED, com um conforto bem diferenciado, tanto para quem vai estudar, como também vai para selecionar essa classe tão importante que é de professores e profissionais da educação. E hoje, para demonstrar ainda mais esse investimento, essa dedicação que a gente tem com esse zelo da coisa pública, hoje nós daremos início, aliás, nós assinaremos uma ordem de serviço hoje para iniciarmos a escola de melhor padrão do MEC do FNDE, com a escola de 12 salas, com ginásio, 8 mil metros quadrados de área, 8 mil metros quadrados de área, e 8 mil metros quadrados de área, que deve passar os próximos meses aí já executando. E isso também, não posso deixar de tocar, da falta de investimento, da falta de dizer o que se tinha. O município foi agraciado com esse equipamento ainda em 2016, 2015, foi licitado, foi contratado e ficou abandonado. Portanto, nós fomos atrás disso, licitamos novamente a obra, vai ser um investimento de 4 milhões de reais, 3 mil em torno de 3,200, 3,200 e alguma coisa do FNDE, e mais de quase 800 mil reais do município de Cascavel, com a escola de 12 salas, com ginásio, e vem agregar esse novo modelo escolar de infraestrutura, escolar, tendo em vista que será uma das grandes, ou a melhor estrutura que o município de Cascavel terá para o ensino fundamental. Trabalho, um trabalho que se vê acima de tudo, um desempenho, um empenho melhor, um empenho que a frente é o Tiago Ribeiro, prefeito de Cascavel, mas é assim, tinha uma pergunta que eu deixei para o final, Tiago, é justamente a questão das eleições 2020, como o Tiago encara essas eleições aí, sabemos das dificuldades, quando você está no poder, aí que a responsabilidade aumenta, e dando sequência a esse poder, aí o futuro a Deus pertence. Bom, em relação à eleição, a gente, eu acho até, nós estamos dentro da pandemia ainda, a gente aqui, os números caíram significativamente, há uma abertura gradual do setor econômico, mas enfim, que inclusive a gente segue as determinações do governo do Estado, mas o meu foco hoje é trabalhar, é fazer o que tem que ser feito por essa cidade, para tirar essa cidade do buraco, a qual nós encontramos, e temos contribuído muito para isso, para tirar essa cidade desse abandono que estava. Portanto, eu acredito que se trabalhando, a eleição pode ser em outubro, novembro, dezembro, vamos deixar para o povo julgar, na data que o Congresso resolver, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral, e nós devemos focar no trabalho independente de data de eleição, e deixar nas mãos do povo de Cascavel essa decisão para os próximos quatro anos. Então, o que é oportuno agora é continuar cuidando da saúde, para evitar um retorno, esse retorno forte, um novo pico da pandemia, e continuar trabalhando em todas as áreas para o município de Cascavel sair bem desse quadro pandêmico, tão prejudicial, em termos de saúde, e em termos econômicos, financeiros, para todo mundo, não tem esse que não tenha sido prejudicado por essa crise, tanto de saúde pública, como a econômica. Então, vamos focar nisso, e a eleição, isso aí é uma consequência. Notamos até, Tiago, que você com álcool gel, e com a máscara, sabemos da queda acentuada, da baixa, graças ao nosso bom Deus, mas que fica o alerta, até mesmo a população, que cada um deve continuar com os cuidados necessários. Inclusive, aqui eu estou pegando, devia estar pegando só, aqui a gente fica, porque não está acolchada direito aqui a máscara, mas aqui a gente tem que continuar mantendo cuidado com o uso de máscara. Aliás, é necessário, está em decreto a obrigatoriedade de se utilizar máscara, se os comerciantes disporem de equipamentos de proteção individual para os seus colaboradores. Existe uma fiscalização rotineira, não é fácil, e eu continuo dizendo que para a gente sair disso tudo, independente da fiscalização pública, independente dos atos do poder público, está em cada ser humano a contribuição maior para que a gente saia o mais rápido possível dessa crise. Com ele contribuindo, saindo de casa só o necessário, denunciando, inclusive, mas também fazendo a sua parte, usando o álcool, usando a máscara e evitando aglomeração. Queria agradecer pela entrevista ao prefeito Tiago Ribeiro de Cascavel. Acho que, na verdade, é sempre muito bom esclarecer fatos, a questão desse problema que a prefeitura em si, porque, na verdade, não é a pessoa física, é a entidade prefeitura que teria esse problema e, com certeza, tem que se tornar público, não é, Tiago? Perfeitamente. E até deixar claro para a população que qualquer prejuízo que o município venha a ter que ser responsabilizado por esse prejuízo, os responsáveis também serão responsabilizados decorrente de ajuizamento de ações que o município fará. Portanto, mas também uma coisa importante, isso aqui a gente tinha, é dizer à população que não se há, mesmo decorrente dessa lide, dessa problemática entre a companhia e a prefeitura, não se tem aqui o propósito de passar esse prejuízo para a população, não se existe, nem se cogitou, em um momento se falou aumento de contribuição de iluminação pública. Agora, o responsável pelo débito vai ter que pagar, isso aí ninguém vai deixar barato, não. E se encontre, e se impugna os culpados, porque, na verdade, o povo é que não pode arcar com isso. Perfeitamente. O povo já pagou e paga mensalmente a contribuição de iluminação pública, da qual nós investimos na iluminação do Parque de Luz, da qual nós colocamos cada vez mais novas iluminações em praças públicas, em avenidas e em extensão de nova rede de iluminação. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço mais uma vez. Aí, prefeito de Cascavel, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, como eu bem falei, esclarecendo alguns fatos necessários para que se torne público e realmente a população possa ter conhecimento de tudo aquilo que ocorre aqui no Cibre de Cascavel. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.